O que o senhor pensa sobre o novo recadastramento eleitoral que acontecerá a partir de 1986? Bem, nós caminhamos já atrasados para a implantação da informática na votação. Evidentemente que nós já estamos ultrapassados no tempo, na medida em que o nosso sistema eleitoral ainda não está dotado da computação eletrônica. No caso do recadastramento, nós temos problemas, principalmente no Nordeste, onde existem, em muitos estados, eleitores que votam, às vezes, duas, três, dez, quinze vezes de cidade em cidade. Então, os eleitores vão de... pegam uma linha de dez cidades e vão votando nas dez cidades. O senhor creia, então, que acaba com a corrupção, acaba com a fraude? É claro que é preciso considerar muito isso, porque haja visto o problema que ocorreu no Rio de Janeiro, e que com informática e tudo, quase que o Brizola é ultrapassado por qualquer coisa que queriam fazer com ele. Mas o fato é que é fundamental que, através dos processos modernos, nós atualizemos as eleições e evitemos a corrupção dos votos duplos ou triplos ou... A adaptação do eleitorado, o senhor crê que será natural, inclusive com relação aos investimentos. As informações são as que o Ministério da Justiça deverá investir, através do CERP, 600 bilhões de cruzeiros, o equivalente a 100 milhões de dólares. O que o senhor acha disso? É um valor que vale a pena investir? É uma questão que ao governo compete analisar as prioridades dos seus investimentos, e é um assunto que nós temos que enfrentar de frente essa realidade. Eu não sei, não poderia dizer para você se eu acho que devo fazer já ou não, devo fazer parcialmente, o fato é que o governo é que tem melhores condições de dar a prioridade para os seus investimentos. Mas eu acho fundamental que se faça um recadastramento dos eleitores brasileiros, para evitar a corrupção, e que se nós implantemos um sistema de votação moderno, no qual, em poucas horas, nós já saibamos o resultado de uma eleição presidencial, como ocorre nos Estados Unidos. Perfeitamente. E sobre o aspecto reserva de mercado? Esse assunto, embora muitos os julguem superado, ultrapassado, já consolidado, tem preocupado bastante os empresários brasileiros, à medida que se sabe que, a partir agora do segundo semestre, o Senado já estuda e já reestrutura algumas modificações no Congresso, a partir da votação que já houve no semestre passado e da emenda do senador Raimundo Parente. E agora irá para a Câmara. O que o senhor pensa disso? Passa ou não passa? Olha, eu espero que não passe, porque a reserva de mercado é fundamental para o país. Nós temos muito interesse no desenvolvimento da Amazônia, mas, nesse campo, eu acho que nós obtivemos uma conquista muito grande, na medida em que, na questão dos microcomputadores, minicomputadores, nós temos uma reserva para as indústrias brasileiras. Em razão disso, de 77 para cá, nós obtivemos um crescimento extraordinário da indústria brasileira e acredito que um projeto como esse, que objetiva colaborar, ajudar a Amazônia, pode atrapalhar profundamente o interesse brasileiro no campo. Obrigado. Obrigado.